Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Volte a treinar a sua mente, pois assim como imaginou na sua alma, assim é. Provérbio 23, 7. Almeida, edição contemporânea. Os padrões de pensamento que você estabelece o colocam no piloto automático. Isso significa que quando surgem situações específicas, você é reprogramado para reagir de uma determinada maneira. Às vezes isso é bom, como afastar-se automaticamente do perigo. Outras vezes você precisa interromper a sua função piloto automático e impedir que a sua mente siga na direção errada. Por exemplo, talvez você tenha passado anos com pavor das comemorações natalinas com a sua família distante. Este ano você escolhe pensar Esta não é minha atividade favorita, mas vou procurar algo de bom em cada um dos meus parentes. Talvez você tenha desenvolvido o hábito de reclamar e se sentir oprimido todo mês quando as contas chegam. Você pode, em vez disso, planejar. Vou pagar o máximo possível dessas contas E pouco a pouco vou sair das dívidas. Ou talvez você não goste do seu emprego, do seu patrão ou das pessoas com quem trabalha. Neste caso tem duas opções, ser negativo e crítico ou pensar Estou feliz por ter um emprego. Muitas pessoas não têm um. Vou dar o meu melhor a cada dia e crer em Deus para me dar favor junto ao meu patrão. Meu ambiente de trabalho pode não ser o ideal, mas vou fazer a minha parte para torná-lo agradável para mim e para os que me cercam. Eu gostaria de ter um aumento, então vou trabalhar duro para conseguir. Em vez de reagir aos primeiros pensamentos que passam pela sua mente, treine-a. Um pensamento de cada vez. Para pensar de modo diferente. Isso exige um pouco de trabalho, mas quando você pensa os pensamentos de Deus, Ele se torna o seu parceiro para realizar tudo o que você precisa realizar. Mergulhe na palavra. Romanos 12, 2 Salmo 26, 2, 3 Romanos 11, 33, 34 Adquira o Devocional. Palavra para hoje, nas melhores livrarias. E aí Legenda Adriana Zanotto